Salve, salve amigos! Vamos com o VaptVupt aqui, São Paulo e Bragantino hoje lá em Bragança. Lado bom, Bragantino vai jogar aí com vários e vários desfalques, quase um time todo de desfalques. De titular parece que vai ter o Arturo, um ou outro mais aí, o resto o Bragantino está com vários jogadores machucados, suspensos, e não jogarão contra o São Paulo na partida de hoje, um ponto positivo. Só que também traz uma carga de obrigação ainda maior para o São Paulo vencer o jogo lá em Bragança, já que você vai jogar praticamente com o time reserva do Bragantino. Beleza, galera? Time do São Paulo, é aí que está. A gente não sabe se ele vai voltar com o Caleri, já estão falando que o Erickson vai jogar de novo, o Caleri não pode jogar. A certeza é que ele vai entrar com o Rodrigo, Rodrigo Castori de novo, né? A teimosia continua. Ontem, eu acho que grande parte, ele deve ter acompanhado o jogo do Flamengo, né? O que tem a ver com o São Paulo? É aquilo que a gente sempre bate na tecla aqui nos canais. Meio campo sem um meio articulador não dá certo. Espera aí, Juva, mas o Flamengo tem Arrascaeta e Everton Ribeiro, sim. Mas vocês viram que o Vitor Pereira sacou os dois do time do Flamengo? E praticamente destruiu o meio campo do Flamengo? Ele passou a jogar, quando ele tirou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, somente com volantes no meio campo. E essa porra não dá certo. É só na cabeça de treinador fracassado, treinador horroroso, que meio campo funciona sem jogador, com técnica e com inteligência no meio campo. E é isso um dos pecados do trabalho do Rogério Ceni. Ele adora jogar com jogador improvisado na função de meia. Quando não é o Nestor, improvisa o Luciano. E ele tem esses jogadores no elenco dele, ele não pode reclamar. Ele pode utilizar o Rato, que já jogou de meia e joga de meia articulador também. É um cara que tem uma boa qualidade no passo e um bom chute de fora da área. Ele tem o Galopo, que pode fazer essa função, porque o Galopo fez no banho de essa função também. E tem o Rodriguinho, gente, menino da base. Que é meia camisa 10, quando ele entrou o ano passado, a única partida que ele jogou com o titular, que eu me lembro. Fez gol, deu assistência e simplesmente o Ceni sumiu com o moleque. Não deu mais uma oportunidade para o moleque. Então se o Rogério quiser ter algum sucesso no São Paulo, esperamos que ele queira isso. Primeira coisa, ele vai ter que parar com essas convicções nojentas dele, deixar de lado essas convicções nojentas dele. Jogar com jogador improvisado na função de meia. Porque o meia é o cara que faz o meio campo fluir, produzir, criar, articular jogadas. Mas aparece que até hoje ele não entendeu isso. Tanto é verdade que ele nunca pediu meia armador para a diretoria, já percebeu? Ele pede tudo quanto é posição, mas meia ele nunca pediu camisa 10. Porque ele gosta de jogar com o volante na função de meia. Então fica difícil acreditar no trabalho dele. Lembrando que o jogo acontece hoje às 19h30. Está lá em Bragança. Hoje eu não vou fazer transmissão na Rádio Jovem Esportes, galera. Estou trabalhando, vou chegar tarde, vai ficar muito em cima. Fora a questão da chuvarada que está dando aqui em São Paulo no período da tarde. Mas domingo a gente volta com uma cobertura especial no clássico contra o Santos do Monobi. Tá bom? Importante vencer hoje para tentar se manter aí na cola dos líderes. Porque mais uma vez a gente volta a frisar e pontuar que é importante pelo menos fazer a segunda melhor campanha nessa fase. Para levar vantagem para a decisão, para a semifinal do Campeonato Paulista. Tá bom? Deixa a opinião de vocês. Você acha que mais uma vez ele vai apostar nos queridinhos Rodrigo Nestor, Pablo Maia? Deixa aí nos comentários. Tá bom? Tamo junto é nós. Salve, salve o Tranquilor Paulista.